Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se gostas de caminhadas, podes passear pelos lagos ao Liga de Vios e observar o caimão, o mu e o camaleão. Na comunidade de aves, neste parque, o caimão comum é uma das espécies mais emblemáticas que se reproduz nesta área protegida. O caimão é uma das aves europeias mais cobiçadas pelos observadores de aves. No caso dos répteis, podemos encontrar na Riga Formosa uma espécie em perigo da extinção, o camaleão, se for espacear junto aos lagos ao Liga de Vios. Tente observar estas duas espécies.